Só isso Eu te andrasei com o meu irmão Que cê tá estudando os caras criar time? É seu pai Vai direita Cria o time, cria o time Não velho, ó Quando tiver faltando dois cê cria velho Aí cê aperta aplicar Eu? É? É time do Gold Cê cê dá conta de fazer isso? Ah pra que cê coloca uma música você Ó 10 segundos velho Ó 8 7 6 1 1 3 3 1 Cria, 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 cria Criei, criei Ah eu não consegui Entra, 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 entra. Eu vou passar o líder pra você, ó. Por quê? Porque você vai ser líder, velho. A gente é o quê? A gente é árabe. A PC é. Tira os cara, tira os cara. Tira os cara tudo. Deixa só dois. Deixa por enquanto. Quem tem mic? Quem tem mic? Quem não tem mic? Vai foalecer. Olha só os casais. O Drago tem, o Ronco. Coloque, coloque. Tira os que chegou por hoje. Jogue na minha, papai. Pega a pibareca. Pega a pibareca. Pega na minha. Que que é um jogo fora? Tem um jogo fora. Não é access. Diz que veio. Sinceramente. Monsta tem. Um Ropes também tem. Mickey. Eu concordi um dos. Quem tem? Mickey, 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 Mickey. Quem tem Mickey? Beleza. O Lacoste tem? Esse cara que acha que não tem. Ó, o que é o 30, a ECB não tem, né? Peraí, peraí. Tira esse Yes, Motachi e o 30. Perdei dois. Eles são gringos. E um outro PC, né? E já... Só tem dois APCs. Só tem dois. Só tem dois. Pô, eu queria, sinceramente, ir ali naquele Scorpion, viu, mano? Ah, meu Deus. Ah, não, é no Scorpion, não. Foi eu e vida no Scorpion. Ó, dois vai pra... Na primeira base. Peguei um. Esse aqui é um? Eu peguei errado? Peguei errado. Eu peguei o... Aquela porra que não... Que é... Tem que ser uma PC. O Scorpion é nosso, velho. Sai daí, você vai ser. Meu Deus. Entra no pequenininho, velho. Ah, eu ia nesse aqui do público. Esse bicho aqui é um... Isso se chama PC? Essa porra aqui é um APC? É, é um mais forte, velho. Nossa. Mano, é um ratinho. É? Tranquilo. Tá trancado já o time. Ah, e falando nisso, não tem mira térmica. Opa. Entendi. Ih, vou jogar. Tirar quem? Tirou o cara que tem mic. Eu já vou pular o nosso tempo, velho. E aí tem... Caraca. E aí tem isso mesmo. Tirou o mano aí, porque ele tá dentro de uma espalha. Ele tá dentro do outropando, que ele tá dentro do caminhão. E aí eu vou pro escala de outra espalha. Vamos lá. Vamos ficar já na rua principal. A gente ficou olhando lá e... Porque o nosso tanque é o mais forte. Gente O ST E smoke Boa Oi, Lucas E você não quer jogar no meu celular? Toma Baixa o jogo aqui Baixa o jogo aqui no meu celular Toma, caralho, filho da puta Onde você vai jogar no celular? Tivei espaço O que é o hash? Agora é hash e hent He-t É hash e h-e-t Só isso Caralho, eu sou um ótimo líder Não sei nem como funciona O meu próprio item de batalha Eu imagino que o hash é o outro E o hash é o hash, só que sem ir Ó, você consegue pegar a zoom? Eu consigo Eu consigo ver aquele caminhão Atrás daquele caminhão Dombado Dombado Agora eu consigo ver aquela casa Mano, para Já tá muito na ponte Tô olhando a ponte já Já tô olhando a ponte Ó, três faz fumaça, tá? Então eu tô espertando três Olha pra mim e volta Enquanto eu olho lá Qual a sua distância? Tem distância? Distância? Aperta C Não tem a distância Não tem É manual Pera aí, escuta Miro no chão do coisa E aperta C Ele vai pegar o grau certinho Não faz nada Nada Tem zoa Nada Olha o seu range Não tem range Não joga mais Não tem espaço Não tem um negócio de range Lando aqui no cantinho do tanque Não tem range Baixa do jogo Entendeu isso? Não tem C Não tem C Não tá pare... É em cima do tanque, certo? No cantinho aqui Cantinho direito É Poderia repetir meu nome? Não entendi Cessa, cessa Aperta aqui Ok Se vier algum suplar inimigo Pode explodir Onde se sumaram? Red tá no Lima 5 Marca, marca Marca, marca Marca, marca Marca, marca Lima 5 Que Kp, você sabe? Lima 5 Kp Kp 5 8 Lima, viado L L L L L L L L L L, viado Rápido O Brindade 5 Debaixo I Eu posso escurecer Nosso público Cê baixo Para Para Acho que tem inimigo ali Tem inimigo ali? Sabe alguma coisa? Não Ah, não É só um caminhão destruído Não, a gente tá muito A gente tá muito exposto Na base deles, cara A gente tá literalmente Na base deles Não capote essa porra Mano Eles estão indo em Romeu Mano Mano, para Para, para Você tem Minotérmica? Não Esse negócio aqui é o pior Tank, mano Tem porra nenhuma no tank Eu achar Eu também falei Mas porra Esse tank Não dá Ninguém Não dá pra você Que ele é mais foda Ele é mais forte Tipo Tipo Armadura Tô com uma metadeadora Tipo Ah, lindo Não, pode Não dá pro tank Gente Não, onde o tank tá? Hashed Isso Tipo Não é aquele... Ah, não, não Nossa, nossa Nossa, vai tomar pro seu o cu, mano Quase Não, tem chão irado Olha, viu? Tem bala comendo ali Aqui dentro da sua casa? Ninguém, ninguém Fora de mexer Mano, vou matar os caras aqui Daqui a pouco Você tá vendo alguém? Não Opa Ah, é o nosso Beleza O nosso Caraca ali? Você viu o outro da rua? O outro da água Tinha uma bala Com certeza é de algum blindado Ou tinha uma arma pesada, cara Isso Dá uma volta Você escutou isso? Sim Acho que tem blindado Do outro lado do Rio Pergunta pro 8 Se tem blindado lá Já ajuda em Quebec 8, tem algum blindado aí? Olha pra frente Nada do 8 O que que é o O que tá aqui? Eu tô olhando pra frente Como virar aqui? Pode Eu jogo mais, né? Clube o meu O meu jogo de cartas Pode se tirar Eu vou de um jeito É aliado Aí direita Aí na nossa frente Passou Na hora que eu tava olhando Tira essa porra De mitralhadora É uma bala Só Você tá entendendo isso? Eu nunca vou acertar Aquela bala, cara É uma Um tiro só que eu tenho Um tiro Sério? Um tiro de rente Um tiro de Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o número Olha o mapa Na ponte Na ponte Aqui é inimigo? É inimigo Aqui Olha lá É Direita Esse é 345 Direito 345 Fora de mexer Porra Tô vendo o mato Mato Calma Para É aqui Só isso pra ele Eu tô vendo o céu Não dá pra mirar Nossa Isso é muito bom Pega Pega o piloto Então Pega o piloto Quer pegar? Nós estamos tomando Nós estamos tomando Olha lá Boa Caiu na água Pegou Viu? Tô falando aí Carregando Carregando Para de mexer Para de mexer Jodeio Entendeu? Não tem mira Essa merda Cara Tem 3 mira de ferência Essa porra 345 Tô vendo Tô vendo Não dá pra me acertar Ele Vai tomar no cu O jogo Caralho É horrível Essa mira Eu desce Mano Tem 3 mira Você tira Do zoom Tem outra mira Eu miro na casa Ele vai pro prédio Vai tomar no cu Esse jogo Volta Barabás Tô vivo Último segundo São 2 Ah mano O jogo me jogou pra frente Vai tomando Meu Deus do céu Eu tô morto Morreu? Sim Tá se curando o cara Não é você Ah mano Vai tomando A give Você morrer da give Vai lá pra base Não pega Esse take Mas nunca mais Esse APC Não sei que porra é essa Eu chamaria isso de Desperdício Ah pilha da puta mano Eu matei o cara Mas Eles vão reviver Droga Sem cuidar Tem um squad na ponte Ah dá Ah não tem nada Aqui mais Roubaram tudo Dá a desistir Não tem nada na base Ou Não Esse aqui é o commander Ele não dá pra pegar o commander Só tem um veículo Aqui perto do commander Abre o time E passa o dedo pra ele E Se o No meu celular No meu celular No do time E aí Eu quero ajudar Mãe Vem Tá vamos ver o que mais Pra fazer aqui Puta Que bagunça Squad 2 Como é que tá a situação aí Ô é 7 Tem cara do lado aí Fica esperto Ó vou dar as coordenadas Pra você Pra ele H7 KP1 Pronto H7 KP1 Confira pra ele aí Cara Faz isso pra ele H7 KP1 Sim 7 em HP H7 KP1 Oi Oi Tem um APC Eu peguei ele lá Não Na verdade Não tem não Cara Esse APC tá sendo usado Eu tô zoando Não é que tem um APC aqui mesmo Só que ele já tá sendo usado Não ele não tem nada não Ele é transporte Egui Oi Pergunta pro direito Se ele pode dar a conta dele Na 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 Fop Eu tô da saudade dos jogos que eu jogava Você pode passar no sacão Ah Falando nisso A gente tá com a última bandeira de pé ainda Eu vou numa metralhadora Porque isso é uma desgrita Uma torreta E o direito do corvo Mano Eu quero que você pegue a torreta desse tanque pra você ver então Você vê quão boa ela é Vou pegar esse tanque Vou te fazer garantir de pegar esse tanque ainda Você vê quão merda é esse negócio Eu vou jogar velho branquinho com a verde Tudo bem Vai lá Vai lá Não entendi porra nenhuma que ele falou O que ele falou? Eu vou jogar o suporte lá na frente O que ele falou? Direito Você é corno O que? Foi isso que ele falou Deixa eu ver se jogo com você Ele falou assim que ele não quer dar não Aí ó Vamos, vamos direito Vamos, vamos, vamos Vem, vem cá Pega o negócio e vem até mim Eu tô aqui Vai, pega e vem até mim Que eu tô correndo aqui igual um maluco Tá vendo o mapa, né? Você não é cego Não estou aí, caralho Esse é o nove, porra Eu tô aqui no meio da batalha O que você tá fazendo? Olha o mapa Olha o ponto Sai daí Não tô aí Vem pra cá Vem pra cá onde eu tô O que você tá fazendo? Vem Você viu onde eu tô? Vem, olha Eu vou falar pra você aqui, ó Aqui, ó Bem aqui, ó Vem 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 Pronto, você deixa eu pegar o cana É isso aqui mesmo, é o pequenininho? Não é o pequenininho, é diferente isso aqui, porra Que que é isso aqui? Isso aqui é o grandão Você quer jogar na tanheda dele? Vai tomar no cu Isso aqui tem alguma coisa? Óbvio que não Ó Você podia ter jogado smoke né, mano? Mano Eu tava entretendo atirar na porra do tanque. Direita, bora destruir isso aqui, ó. Não, você não vai querer destruir aquele anti-tanque não, né? Direita, bora, vamos pra aqui, ó. Direita, vamos pra lá, onde que eu marquei. Calma, porra, eu tô indo pra lá. Caralho. Meu Deus do céu. Você é ruim nos dois, hein, direita. Puta que me pariu. É, falou o cara que viu eu jogando, já umas três vezes, jogando bem pra cacete. Isso, perdição, meu. Putz, não tem, mano, range aqui. Ah, virgem pulha, só que estranho. Por que, sério? É horrível, cara. Mira, é diferente. Faz o X, mira com o X. Mira pra um ponto e com o X. Vai pro lugar diferente? Vai pro lugar diferente? Não vai? Caralho, tá muito diferente. Vai pro lugar diferente, mano. Você mira na porta vermelha, vai pro prédio. É por isso a verrando, porque não dá pra mirar, não dá. Ah, ou você mira sem, ou você fica sem mirar, ou você mira, só fica mirado. Vai, vai, direita, vai. Tamo lá, é, tamo indo lá, destruir a fob lá, beleza? Oi, Lucas. Vai devagar, direita. Nossa, não tem um. Só vou pro commander, vê se você tem coisa. Não tem commander, cara. Tem. Não tem commander, você tá entendendo o que você tem, que aqui é uma porra? Fala, Lucas, pelo amor de Deus. Conta pro direito, se ele pode emprestar conta, depois eu devolvo. Aí, direita, tá escutando? Emprestar o... A conta lá do... E a Clarina, é parceiro, ó, mata os parceiros, mata o parceiro, mata o parceiro. Para, 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 para. É parceiro, morra, eu tô falando que é parceiro. Eu falei que é parceiro. Eu tô lá com saudade do jogo. O cara é burra, que eu falei três vezes que era parceiro, ele matou aí. O que é falando? Para, 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 para. É parceiro. Que o direito mata. O que você tá fazendo, cara? Por que você matou o cara? Eu matei ele sem querer, eu não vi, mano. Eu falei três vezes, mata o parceiro, só de suerir assim. Eu queria matar, filha da puta. Eu queria muito fazer isso. Eu tô com direito, mano. Foi mal, velho, foi mal, foi mal. É o direito? Toma aqui, eu tomo o kit aqui, ó. Aí você relace, você relace. É, você relace o kit. Cadê o seu direito? Escondido aqui, perto da nossa fob. Meu Deus do céu. É, para ninguém levar aqui, mano. Eu falei de zoeira três vezes ainda. E o cara mata mesmo. Vai na uma entrada dura, vai na uma entrada dura. Pelo amor de Deus. E agora, você entende por que que essa porra... Esse carro é uma porra. Aonde, aonde, aonde? Direito, o cara na nossa frente. Não quer atirar ainda, não quer atirar ainda. Liberou, liberou, liberou. Não, ele já vai atirar ainda, mas tá atirando. Não quer mexer, não deixa eu mexer, não deixa eu mexer, tá travado. Não liberou, mano, só dá para atirar ainda. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Não, não, direito. Volta para a base, volta para a base. Tira, senhor. Não. Está atrás da árvore, porra. É por isso que eu não estou vendo ele. Você está atirando com dois ou com um? Um, não sei. Atira com dois. Troquei para o dois. Agora vem enchendo e não acerta o memo. Embaixo, embaixo, embaixo. Para, 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 para. Tem nada para o dinar? Parceiro. Ok. Tem nenhum canhão de tanque, não? Hum? Não tem nenhum canhão de tanque nesse trem aí? Aliado, aliado. Vou matar aqui, igual a você. Aliado também. Quantos jogadores não sei? Vou matar. Aí, ó. Deu alguma coisa? Nada. E ele tem na base? É inimigo ali, ó. Ele tem na base. Atira. Aí, naquela casa. Tá. Spawn, não, spawn, não. Poxa, agora é um... É os nossos parceres que estão subindo lá em cima. Olha, olha, olha lá em cima, lá. Olha lá em cima, ó. Tá vendo roxo, ó. É NE, 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 NE. Eu vi ali, ó. Ó, NE, velho, ó. NE? Porra, ele pode virar tudo, ó. Fumaça urso, ó. Fumaça urso não é nosso. O que ele também não é nosso. O negócio do ar, mas eu vou jogá-lo... Ó, atira nesse display, que não é nosso. Atira nesse display. Pode, Chico. Quebrou? Mais um. Quebrou. Oi, Lucas. Mas tá ocupado. Viva o Direita, pô. Não sei. Mas tá ocupado, Lucas. Pera. Você vai emprestar a conta aí, o Direita? Não, né? Claro. E emprestar com uma tarifa de mil reais. O Direita tá pedindo dinheiro. Isso é inimigo? Não, é liado. É liado, é liado, é liado, é liado, viado! Pô, é mal. Fiz igual o meu parceiro. Ele é burro, ele é burro. O cara mata um aliado, e aí quando eu mato, ele faz uma coisa, né? É incrível. Ah, eu peguei o kit errado. O Direito que eu pago ele. Desce, relay, desce, relay. O que que... Eu pego o kit aqui? Pego o kit, pego o kit. Aonde? Aqui no carro? É, é. Vou te salvar. Oi, Lucas. Fala por Direita. Nossa, ele não vai, ele não vai. Ele é ruim, ele é chato. Ele é um otário, ele é um otário. Vai Direita, sobe. Ele não quer, ele me deu o Give. Então vamos, 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 esquece. Que eu posso pagar ele. Isso, paga com o dinheiro do seu irmão ainda, vai ser meu ainda. Aí tem desconto até. Aí não é só, aí não é mil reais, é só o salário do seu irmão. Ah, Torreta, já liberou a Torreta? Não, 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 agora sim. Nossa, vai tomar um do Direito. Você matou igual, amigo. Você tá tão errado quanto eu. Ó, a PC deles, a PC deles, o Direito. Peguei, joguei no 1. O que ele chamou Direito pra jogar, mas ele não quer, né? Então eu chamo ele, então vai. Vamos passar lá, vamos passar lá. Vamos ver. Ó, vai quebrar esse coisa aqui deles. Que coisa? Quero ir na frente do Zé, sai, ó. Quebra, fome, cara, fome. Quebra, 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 quebra. Aperta 1, aperta 1, aperta 1. Tô na 1 já. Boa, para, 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 quebrou. 2. Até 2, 2, isso. Já que o Direito não quer emprestar fora. Olha em volta, pô. Tá aqui os caras, pô, não pode ir assim, não foda-se. Tá tudo em volta, caralho. Tem na moita, tem fora da moita. Matei um. Regaça, regaça, regaça. Valeu. Foi mal. Aliado, 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 aliado. E Gui. Oi. Enemigo aqui, ó. Por direito. Regaça, 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 regaça. Aqui. Boa. Fala assim por direito. Vê quantas munição tem. 84. Esse é inimigo? Vambora, não mata. Mano, foi mal. Bum, bum, bum. Seu burro. Pera, ele é burro. Eu posso te salvar. Ele é burro. O reg não vai te salvar, pera, pera. Ele não vai te salvar. Não desce, não desce, não desce, não desce. Não desce. Não desce. Desce, desce, me deixa eu pegar. Oh, 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 não. Não, filho da puta. Ele é burro, ele é burro, esse cara. Esse cara é burro, velho. O que é que tu torou? Direita feio. Vai, louco. Então direita feio. Dá o kit pra ele e vai, entra dentro do coisa. Dá o kit pro cara aí. Pega o kit aí, se coure. Entra dentro da gunner, filha da puta. Pronto, viu? Tudo seguro. eu tô me empatado agora 9, 9, onde você tá? 9? 9? Pode ter que ter gemido todo Você ainda tem APC ainda aí? Não tem parado não, meu amigo Espera, escuta, escuta Não entendi, desculpa É que não foi na rua Olha os aliados lá na rua, mata Pronto, liberou Vai ter APC, vai ter APC por aqui Espera aí, então Acabou a munição de que? AP? Puta que pariu, mano Você tem o que? 17 de AP e 85 de hatch Que é... Pessoas Não dá pra tretar Vai lá Vai recarregar aí, né? Já tá voltando Vai L2, aperta L2 Vamos falando negócio Tô vendo Se eu tivesse um Playstation 5, eu ia chamar ele pra jogar Não, ele é um otário Ele não vai dar Eu jogo... Eu só tinha Xbox Xbox é melhor do que... Ele tem Xbox... Não, não tem Xbox Eu uso Xbox dos outros Não, eu vou jogar ele pra jogar o Playstation 5 É, otário Não dá pra ver nada Ô, quanto tá o negócio vitalício lá? Não gosto vitalício Vitalício? Que que é o negócio vitalício, caralho? Ô, eu tô botando pra base, mano Você é esperto, mano Vou carregar a munição Ô, se você quiser pegar o Scorpion, vou pegar, beleza? Tô empatado agora Parabéns, cara A gente conseguiu empatar Cara, eu não entendi Eu não entendi De quem é o Scorpion? Você não entendi De quem é o Scorpion? Mais ou menos aonde? Fox 6? Que HP? Ô, 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 tem... Ô, eu sei se você tá com o Scorpion 7 e 3 Você tá com o Scorpion, tá? Sim, sim, agora busco aqui, por favor Tem... Tem... Tem a PC lá Longe, como é aqui, ó Beleza? Fique esperto Beleza Eu vou deixar o hatch pronto, viu? Eu jogando mal pra caralho Matando... Tem um hatch squad 4 Beleza Tem um hatch bem lá, você tá? Ô, caralho Quer que eu vou ir? Quer que eu vou ir? Quer que eu vou ir? Não vai lá, não, cara Carrega essa porra Já dava pra você carregar Vai ter ido lá Vai tomar no... Uma Você sabe que a gente não tem munição? Sabe o que é a tradução de não tem munição? Mas tá quebrado Esse carro aqui É inimigo esse carro É o aliado É parceiro? O que é essa porra aí? É do carro É o 4 essa porra desse carro? Olha o carro ali na frente 285 285 Atira Não posso É inimigo? Não parece Atira, filho da puta Aí, ó Não é inimigo não, capeta Tem forma pra você atirar Tem mais o que aqui? Cadê? É um parceiro que tá morto aqui Isso aqui é inimigo? Não, não É aliado, aliado, aliado Vou destruir Cadê? Estamos empatados, cara Fica quieto Finalmente a gente empatou Você que tinha feito só merda Sido banido De novo Pela sétima vez E matou um aliado Aí eu vou lá e mato três aliados Pra, né Balancear Sai, sai, sai Sai, sai, sai Se estomou? Que que era? Que que era? Não, não Você tá esquecendo Tem como Eu só teria que ajudar A Bic Eu só teria que não ajudar a Bic Que que era o Que que era? Que que era? Eu não sei de nada Eu nunca conto Eu não sei de nada Que que era, velho Que que era? Que que era? Que que era? Que que era? Tá indo pra onde? Aonde? 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 Tá indo pra onde? Ah, meu Aonde? 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 O que que era? É, gente Sabe aonde que era? Aonde que era? Aonde? Na frente quase oito? Na frente quase oito? Isso Mais ou menos aqui? Mais ou menos aqui? É, foi isso Por que você parou aí? Se você pode carregar enquanto conversa com seus amiguinhos Seu burro, 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 aí o cara pegou o seu lugar Para que você morra Morreu na torreira também, só de zoeira Eu vou ficar aqui, ó Não devia Carregando essa merda Sim, 57, 58, 59 Yani Mas eu posso vir mais Ah, no Nein, nein, nein Oh, musa Carregou essa Carregou o rent E carregou o smoke e carregou tudo Pode ir? Sim Tá chegando Tá chegando Eu vou tentar pegar eles Que que vai ser? Vamos por aqui Vai capeta O que? Olha lá na frente No mapa Eu acho que tem um outro Só dá pra olhar na base Aqui não é transporte Lá no mapa Pô, no ponto vermelho Eu acho que isso é ironista É Ironista, carrega É comunista Que vai ser Tá falando desse quadrado Quer dizer, esse retângulo Não, esse não é retângulo não É um retângulo, carrega Não, retângulo é outra coisa É pipa Peraí, quer aquilo ali Ah não, é um carro destruído Foi mal É que de longe parece um tanque Carro, carro, carro Destruído Casas Um monte de casa Agora o chão Um tanque destruído Opa Opa Não tem nada aqui É, nada Pera, não vai tomar um ret Tô vendo isso mesmo Oito, como é que tá aí? O que que é aí, Nantes? Marcou Eu vou passar aí Direito, aperta dois Dois Opa, aquele inimigo? É inimigo Para de mexer, porra Matei Tem muito cara pra ali Também deve ter cara na construção Tem muito cara pra cá, ó Ficou reano Tem cara na construção Aonde? Que andar? Tem cara na construção Não sei Oh, eu vi Desceu Tem cara na no mato Desse mato aqui? Não Ó, tem uma portinha ali, ó Né? Mano, tinha um APC ali, ó Tem um APC ali, ó Aonde? Não sei Tá vendo ele? Não, coisa falou agora Não Porra, mano A gente não pode avançar Tem inimigo A gente vai levar Não, não dá Não podemos avançar Tem inimigo Tá, é verdade Desperto Vou olhar pro W Perdi Não tenho visão do W Não tenho visão do W Pode ser pobre aqui deles, né? A gente deixa sem aberto Vamos sair daqui Opa, eu vi inimigo Eu vi inimiga Tem cara ali, ó No mato É, é esse mato que eu tava falando Dá pra você ver mais aí? Opa, ali, ó Ali Ali Eu sabia que esse melhor Deu um hand Sobe, é um hand É um hand É o Porra, é o anti-tan Sei lá que merda Sai, volta Volta pra base Você consegue botar pra base? Bora, bora, bora Smoke, smoke, cara Smoke Puta Não quer ir? Cadê o smoke? Vai, vai Toma um hatch Um hatch dá pra segurar Volta pra base Volta pra base Eu peguei o caminho de terra mesmo Foda-se O que você tá fazendo? O que você vai fazer? Eu vou virar Na rua Tá bom Opa, é PC10 aqui Na onde? Na onde? Na minha posição Mano Onde você tá? Junto? Junto, tipo 5? Onde você tá? Oito, 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 três Oito, três Ó, tá Ó, oito Fica esperar Tem que ter a PC Mano, a gente não pode ficar vacilando assim não, cara Você tá sempre vacilando E eu que parei de matar os aliados Ó, pode falar Onde que a gente Aê, pô, três kills Vai reclamar por estar jogando quando a pessoa, numa única vez A gente joga o resto do mês inteiro com ele e reclama Não, você ainda nem jogou, né, mano? Tem que ser que brinca a gente é assim Corno Eu não jogo com ele, mas eu também com ele É, tudo aqui Eu jogo com ninguém Não tem como, cara Tem sim Trabalho Pega o PC e leva pro trabalho Se eu já não faz nada mesmo Não, acho que eu vou, eu vou pôr o meu computador Aí o cara lá O que eu posso tá fazendo aí, meu dobro? Eu tô trabalhando Olhando ali o jogo assim do nada Não posso participar? É o seu gestor joga Trabalhando Trabalhando Baixa no, mano, baixa lá na empresa, cara Baixa, projeto reality lá na empresa Pode, pode ser Aí, gestor, vem joga comigo aqui Não, pera, vou ter que, vou sair aqui Que eu tava só vendo Tava vendo tudo preto, cara Tava tudo, tudo ruim Levou dano, piato? Não sei Sim, meu, porra Acho que levou algumas manhã Aí, curou Só o fumar Tá fumando Ó o Narguine Bora com isso Pera aí, pera aí Uma coisa mais legal Poxa, cadê? Aqui Vem pra cima É, amor Tem um blocar Ah, tem que um blocar Beleza, vamos Paro, paro, vai Pega o kit aí, vamos Então o que que nasceu aqui Os caras muito sérios jogando Entrei Imagina se apareceu do nada Se tornar a gente Trabalhando Trabalhando O líder Tava ali Olhando pra nós, cara Olha ali no mapa Ele tá com um negócio Ele tá ali parado Ele Hum Rente Não, tô de Tô de Rente Quer dizer Rir Pode ir Ou se é que eu pego O antitank E aí que eu deixo preparado Aqui Ó, vamos junto com nossos parceiros Não invade não A gente levou bala Lembra? Sim Peraí, quem tá lá? Dá uma olhada Líder Puta que pariu Peraí Vou ter que abrir o mapa Pega o mouse Mais outro zoom Líder 2 Líder 2 Como é que tá aí? 2 Como é que tá aí? Romeu Eu tenho o líder 8 em Romeu Sozinho Precisa perguntar pra ele Alguma coisa Nossa próxima bandeira é Romeu Os caras tá Pude dar um ar Querendo defender Peraí Como tá a bandeira de defesa aí, Shadow? Tá Tá Nossa Mãe Aqui Tem ninguém Ninguém na bandeira de defesa Peraí 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 Lembra que teve cara por acá Né? Lota da ponte Cuidado Tinha gente Tinha gente Que me juntou aqui no Coisa No romão meu Vocês estão com uma PC? Nossa Pegamos alguma coisa? Pegamos alguma coisa? Lá tá numa Alguma coisa Consegue vir daqui direito? Não teremos uma Consigo Consigo vir até Trezentos Mais ou menos Peraí Peraí Agora consigo ver o rio inteiro Opa Onde você viu? Direita Direita Duzentos e cinquenta e cinco Lá Duzentos e cinquenta e cinco Direita Duzentos e cinquenta e cinco Olha o tanto de cara lá Mano Eu tô Duzentos e cinquenta e cinco Ali Ali Não Pra cima Mas pra cima Eu vi Eu vi agora Cabecinha Você tem visão melhor que eu Os caras passando lá Mano Meu Deus do céu Não tô cincuenta e cinco Nem fudendo Cara Ali é cincuenta e cinco Pra mim Ali é cincuenta e cinco Vou pra frente Ah não É bug Mano É bug Que porra é essa Mas só vi uma cabecinha Não tem nada Ali Tinha nada Mano Não tem certeza Ali Tá marcando aqui Mano cuidado Pode ter mina Cara Ó tem cara aqui Viu Os caras tão mexendo aqui Lá na frente Lá na frente É fumaça Para de mexer Você tá tirando com dois Sim Beleza Quando eu ali vou matar No carro ali vou matar Não tem Opa Ali Ali Para de mexer Eu peguei Eu acho Eu peguei Você quer tomar Você desviou Você desviou Eu desviei Pegou Boa Em cima da casa Mano Puta que pariu Tinha cara em cima da casa Não pode vir assim pra cima Não dá Não dá Sai daqui Sai daqui Corre daqui Corre daqui Eu tô vazando Eu tô vazando Ó tem cara no posto Cara no posto Cara no posto No posto No posto Atira Tira no posto Eu fui no hatch Que eu vi Porra Corre Corre Não foi hatch não Foi anti-tank Foi anti-tank Nossa É anti-tank Porra pra mim É uma merda Mantinha dois Um anti-tank E um anti-tank E um E outro anti-tank Os caras jogaram bem pra caralho Merda Por que você? Você matou Um parceiro E foi quicado Do jogo Porra Você tá jogando Porque eu te dei uma conta Que nem a sua Peraí 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 Volta buscar o Pãoçado Vai jogando meu Pico ele Vai dirigindo Vai dirigindo Mas não tem carro Vai dirigindo Vai Vai Não Joga na cadeira Depois eu pego você Enquanto eu vou lá Rapidinho Mas não tem veículo Não dá pra gente jogar Sem veículo É um demônio Não Calma aqui Calma aí Você vai aqui Ó Estou jogando meu teclado Um pouco aqui Tem muito Um longe Aí tem muito Deixa eu Peraí Você chega pra frente Ó Você vai chegar no tanque Vai apertar aqui Aí vai apertar Aí vai apertar aqui ó Deixa eu passar o comando Direito Direito vai ficar no comando Eu não tô escutando isso não Tá ok? Foi Direito Mano tem Acho que tem tanque aqui Galo Acho que pegaram ele Não tem apc aqui Se não tiver apc Joga no carro com o Lucas Só pra ele aprender Não tem apc Tem apc aqui Tem dois Pega o pequenininho Ó Quantas pessoas eu vou pegar A apc Você vem aqui Aperta T Aí você aperta aqui pra atirar Aí você vem aqui ó Entendi Tô me apertando Eu prefiro o pequenininho Tem o negócio de canhão Esse abc aí não tem não Nossa meu Deus do céu Eu achei abc aí Bom dia Zé Eu falei desse abc Que eu não quero esse Eu quero o minús Para de mexer Eu quero o minús Pega o pequenininho Vireta Como é que faz pra atirar Esse negócio aqui da tela Que você fez Não fiz nada Você fez Eu não sei como é que você fez Ah Pega um outro kit Pega um kit Aí ele vai levar outro kit Aí ele vai levar outro kit Você só cancela Pega um kit cara Só isso Vai no pacote Pega um kit Do pacote Supply Oi direita E aí Pega o kit Vou jogar assim Como que pega o kit? Clicando em T E botar um Esquerdo Tecla T Botão esquerdo Só segurar Dois Aí aprendi Onde você está A direita O que está entre O que está entre o que está Dois E o outro que é peritório Aqui Está tranquilo aqui em mim Eu preciso ir ao norte em mim Eu peguei um kit Tem que esperar um minuto Na Vou ter que esperar um minuto Até eu conseguir pegar outro kit Porque esse jogo não deixa Você não é aqui comigo direito? Sim Sim Era para eu pegar o rifleman Aí eu fui burro e peguei o kit errado Agora a gente tem que esperar um minuto Pegou bem Pegou bem Só tem que usar o Proximidade O direito Oi Não quer impressão Só conta da Ótima ideia Ótima ideia Conta da É direito Você pode me impressar a conta do Xbox? Porque eu não tenho nada na minha cota E você vai dar o picado É depois eu vou te devolver Mas eu não tenho nada Eu não comprei nada Nem Game Pass Eu tenho Eu tenho uma conta que eu comprei de outra pessoa Que me deu um acesso a uma conta com o Game Pass Esse outro não sai? Não é minha conta E eu não consigo entregar para os outros Deixa o cara jogar nesse aí Porque você não sabe jogar Direita Vai jogar com quem? Pega Pega esse aí Pera aí Vai na gunner Direita Dirige Dirige para ele Vai na gunner Pô Pô Tem que entrar primeiro Para de Aperta aí Não quer É lá em cima Aperta aí Não quer É Aqui ó Tá ouvindo? Tá ouvindo o barulho? Pronto Onde que o direito tá? Dentro do carro Com o motorista Meu Deus Véi vão fusão Como que eu entro? Direita Eu fui a cara Pra ensinar J4 A B7 Não foi? Direita Eu fui o trem Entra Entra Calma Tu devagar Por que entrar? Como que atira? Não tá querendo atirar É porque O cara Agora o cara Pegou a mira Você demorou Agora espera ele morrer Meu Deus Céu Foi tão mal O carro É o direito Que tá dirigindo Tá bom Melhor ainda Vai Arrumar o seu trem Pra não jogar Sim Vai jogando Cadê? Eu fui trocar de cadeira Véi Deixa só Eu morro Se eu morrer Eu troco de cadeira Eu vou jogar com vocês Direito E o Guilherme Não tem metralhador Aqui não? Alguma coisa? Aqui tem metralhador Aqui? Melhor Melhor Não Não direito Não tem O pequenininho Era melhor Pensar que eu sou muito bom E dirigir Era só seis dois Era pra ser só dois dois Tem que lavar nesse carro Tem que lavar Você é esse direito Bungo aí, ó Porra, seu pai Aquele chifrudo Nossa, caralho Bungo, da miséria Vai fumar O direito Minha irmã Tá chamando você de pungo Não Aquele O direito O direito foi o próximo Nossa Nossa Descadre da casa Aqui Descadre da casa Que desgrama Riva Obrigado Troquei meu prestígio Pelo um fuzi Minha coca cola É água quente Do cantinho Vamos pra homeo, beleza? Pariu, mano Aliás Não atira neles Consegue ver o que avança? Descadre da casa Alô Alô Oi, Jeff Tem um fob inimigo ali Ah, não Nossa O cara levantou Matou ele de novo Ah, eu tô fazendo um tiro Na hora que ele ia pegar a cover Tomou dead Não é possível Ué, acho que os caras geminam aqui na casa O cara mandou ele de novo Ele mandou ele de novo Os outros esquadrão O cara vai ficar aqui defendendo Defendendo não Segurando Tu vai segurar é você Eu vou segurar não, tá vendo? Pode ser Tu vai segurar, porra Não Eu vou ficar aí segurando Eu vou segurar é tu, Leonel Meu filho Vou deixar que eu pego Vou deixar que eu pego Eu sou uma lenda. Jogar, dá lá. Me tá aí. Fala fora então. Por favor que não pegue você. Apareceu, mas tá 29. O que direi? O 94 tá certo. Não, esse é do segundo. Vai comigo. E a... Tá no estado, não. Fiche de novo. Perteza que é do servidor? É. Fiche de novo. Fica pegado com a bandeira. Fica pegado com a bandeira. Ô, se essa não vai dar. O que? O que? O que? O que? O que? Terminou de falar, mano. E mojica. É. 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 Agora eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui. O que? É. É um inimigo por aqui, viu? tem um anti-tank na minha posição onde eu morri você tá em cima e o cara tá no meu corpo aqui ele meu corpo que tá aqui ele para da minha mesa. Pega ele. Calma aí, né? Vou se sentir pra dentro. Você pegou seu mouse? Deixa que eu pego. Tchau. Socorro. Não dá nada aqui em cima, hein? Tá bem ali, ó. Embaixo do chinês. Que? Eu que te odeio. Estava em cima do poço? Estava em cima. Eu quero... Eu vou se... Eu vou se... Eu vou se... Eu vou se... Eu só toco... Eu só toco... Tem... Eu vou pegar esse pé de médico Ele me chamou de puta Eu chamei de puta Vou salvar o cara ali primeiro Pé de médico, pé de médico Valeu mãe Puta é você Pé de médico Eu vou chamar lá na escada a opção Ai meu irmão tá chamando de puta Você tá em cima ou tá em baixo? Em cima, em cima Sim Eu vou te levantar, você pega o kit inimigo e usa o pastel Beleza Oi direito Oi O meu kit tinha um pastel aqui também O meu jogo caiu, por isso É, é, foi isso que aconteceu mesmo A internet caiu, o tanque começou a voar Sim, foi exatamente isso que aconteceu, mas sim Claro É tipo, eu tirei em cima Que? Que aqui? Que aqui? Que aqui? Que aqui? Discord Que aqui? Que aqui? Direita, sente aí meu irmão no Discord Eu tô falando no Discord agora, isso é o Discord Meu irmão Tá ouvindo minha voz? Tá ouvindo minha voz? Tô, o que ele vai jogar com nós? Então adiciona ele no Discord Que aqui? 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 O cara tá vindo bem juntos Tava vindo muita infantil Não é necessário apertar o F11 Provavelmente vai vim pelo Ah não Pra mim não No meu computador F11 É do Kid de líder E aí Eu vou com o cara aqui O negócio é segurar isso aqui até os caras chegarem em si Porque o meu 3x tem que chupar um fuzil e a coca-cola e a água quentinha do gatinho Pô, geral tá saindo da bandeira de vez de virar aqui Não, aqui tem muito aí, dá pra virar Pior que não tem trans, né, velho Não tem, não tem Pior que não tem Você não é a conta de todos, porque você não tá com a conta de todos Porque você precisa sempre entrar Nossa, segura aqui. Muito louco. Tranquilo. Puta que... Eu matei 10 nem dica que tinha matado daí. Mas segura... Pega o Romeu, pega. Pega, pega. Só que esse cara vai ter que descer lá de novo. Eu pego. Eu não vou descer não. Ele não tá aceitando por quê. Aí pegamos. Só segurar aqui agora. Só segurar aqui agora. Olha ele. Ganhamos o problema mesmo. Cara... Agora você sabe o que acontece quando você tem um cara feito um mordeiro. Foi muito fácil. Rapaziada, aprendemos hoje que não fizemos lá na perna. Melhor apc. Na hora que... A gente já sabe. O que acontece é que na faixa de gás é só homem bomba. Fio, pô. Fio. Fio, pô. Fio. Fio, pô. Fio, pô. Fio, pô. Fio, pô.